Isso serve pra criança. Teve uma vez que uma pessoa se intoxicou com produto de limpeza. De repente eu me intoxiquei com o mofo dos livros dos jornais antigos. E aí eu cheguei em casa, falei, não, deixa eu fazer um chazinho pra limpar isso aí, que tá legal. E você, sabe que planta é essa? Muita gente conhece, tá fazendo uso dela. É a panaceia. E vamos em frente. Vamos embora, vamos acender a luz aqui pra vocês. Vamos lá, procurar a Lia das Ervas. Achei a Lia das Ervas ali. Lia das Ervas, tudo bem? Lia das Ervas, olha que legal, hein? É, falaram pra mim fazer a pergunta exatamente assim, porque falou assim, a Lia das Ervas, de repente, Felipe, vai saber me responder. A pessoa teve uma intoxicação, Lia, de tanto tomar medicamento químico, né, de farmácia. E aí, quando ela foi fazer um exame, no exame, deu que foi excesso de... Ela tem uma alergia agora, por causa desses medicamentos. E aí deram um medicamento... Pra cortar a alergia. Pra cortar. Aí a pessoa perguntou assim, ó. Pergunte a dona Lia das Ervas se ela sabe como desintoxicar de forma natural, porque eu tô intoxicado. Você sabe que a gente se agride, né? Pelo medo, pela energia, pela falta de conhecimento. Pela energia, que eu digo, é a energia do medo. A energia do medo faz com que a gente, às vezes, tome... Esqueça daquilo que a gente já aprendeu, que possa estar colocando no nosso dia a dia. É um dos motivos que a gente tem esse canal, né, Felipe? É isso aí. Com uma linguagem bem, bem popular, bem tranquila pra tirar o... Pra tirar as pessoas dessas coisas que não há necessidade de ficar sofrendo por isso. Uma das plantinhas que tira intoxicação é essa aqui. É a guassatonga. Ela corta todo tipo de toxina, ela tira toda... Mostra ela de frente, Lia. É que essa aqui é uma folhinha bem novinha. Bem novinha. O pessoal tem um pouco de dificuldade, Lia, de reconhecer ela. Porque falou assim, mas ela é da família do café? Acho que tem alguma coisa a ver, porque tem pessoas que chamam ela de café brava. E ela dá essa flor aqui bonita, Lia? Não, essa não é daí. É a árvore, Felipe. Não vai se confundir, hein? É a árvore. É essa árvore aqui, ó. Olha o caule dela aqui, ó. Eu vou acender um pouquinho mais aqui, ó. Olha como que é. Mas ela é uma planta bastante comum a nível do Brasil inteiro, praticamente, ela tem. E é uma das que tira essa toxina toda da situação. Por exemplo, é uma pessoa que intoxicou com alguma coisa e ela tem diabetes. Ela deve misturar isso aqui com alguma planta amarga. Certo. Não deve tomar ela assim, sozinha, direto. Ok. E aí ela pode usar qual, por exemplo? Ela pode usar carqueja, pode usar quitônia, alosna, até mesmo boldo. Para a desintoxicação, ela corta todo tipo de veneno. Ótimo. Porque o lagarto só enfrenta uma cobra se estiver próximo de uma árvore dessa para ela. Aí ele morde as folhas, come as folhas para eliminar o veneno da cobra. É por isso também que ela é conhecida como erva do teiu? Erva do teiu. Erva de cobra. Olha. Tem alguns que chamam de erva de cobra. Então, ela é desintoxicante. Ela é maravilhosa. Quando a pessoa intoxica assim, é só o fígado da pessoa que está intoxicado? Às vezes é o fígado, às vezes é a vesícula, às vezes é o... Porque a pessoa falou que até na pele agora está saindo umas coisas. E é por causa dessa intoxicação, que foi tão brava que... Então, eu aconselharia ela a tomar Guaçatonga com Jurubeba. Olha, ótimo. Tá? As duas juntas. Pode ser usada as duas juntas. E ou, para quem não... Há sete sangrias com Guaçatonga. Teve uma vez que uma pessoa se intoxicou com produto de limpeza. Sabe essa história de misturar amoníaco com algum outro produto para limpar o banheiro? Nossa, quase morreu. E daí não tinha onde ir, correu aqui em casa. Quando chegou aqui, falei... A primeira coisa que eu fiz foi fazer um chá de Guaçatonga com sete sangrias. Aí ela já começou a suar, já começou a melhorar um pouco. Daí ela começa a expelir tudo isso aí pela urina. Agora, se a pessoa tem uma árvore dessa em casa ali, ela quer fazer o chá. Quantas folhas dessa aqui ela faz? Para ela fazer uma xícara de chá, pode ser três folhinhas. Três folhas? É. Ótimo. Pode colocar três folhinhas desta. Pode colocar um pedacinho de carqueja, como já falei, se ela tiver... Isso aqui é o suficiente para uma xícara. Pode misturar, não tem problema nenhum misturar. Essa aqui é maravilhosa. Adoro essa plantinha. Quando ela está desidratando, ela exala um aroma tão gostoso, muito bom. Então, essa daqui tira a intoxicação. Certo. Aí, no caso, é só um copo de chá e já está desintoxicado. Porque as pessoas sempre perguntam assim, Lia. Seria maravilhoso. Geralmente, ela vai ter que tomar no mínimo sete dias. Ah, tá. De preferência, dois copos por dia. Certo. Para acelerar o processo, né? Então, ela poderia fazer um copo de manhã e à noite? Isso. Ou fazer os dois, uma vez e tomar um de manhã e outro à noite. Já... Ah, então ele pode guardar. Pode. Certo. Só não deixa dormir duas noites, que daí fermenta. Ah, tá certo. Tá. Se ela tiver fresquinha, sim. Caso ela precise, eu tenho ela em gotas. Ah, era isso que eu ia perguntar. Eu tenho ela em gotinhas. Tenho a sete sangriês em gotinhas. Tenho a carqueja em gotinhas. E a jurubeba? E tenho a jurubeba também. Em gotinhas já? Em gotinhas. Ótimo. Então, se a pessoa precisar usar os três, o que ela vai fazer? Ela vai tomar dez gotinhas de cada um no mesmo copo de uma vez. No exame da pessoa, deu que ela está em intoxicação a fármaco. É. Então, mas aí ela está tomando um outro medicamento. Para cortar isso. É, mas aí está tudo na pele agora, Lia. Ah, mas fica mesmo. Está vindo tudo na pele, a pessoa está suando, está parecendo uma brotueja. Então, e aí isso daqui ajuda a resolver. Ótimo. Tá. E para quem é muito tempo atrás, Lia? De repente, ah, eu lembro que em algum momento eu já tive uma intoxicação. Mas já faz muito tempo. Ela pode também? Pode. Daí não há necessidade de tomar sete dias. Certo. Certo. Daí não tem necessidade de tomar ela por sete dias. Ok. Aí umas duas, três vezes por semana, durante uns dois meses, é o suficiente. E a pessoa também que achar que de repente, ah, é... Igual você falou, coisa normal, de casa mesmo, né? É. Um monte de coisa que misturou lá, uma candida, um cheiro muito forte, uma tinta. É, às vezes até em trabalho. Tem... E quando eu trabalhava muito com pesquisa, eu tinha que mexer em livros muito velhos. Hum. E... E aquele cheiro ia subindo. De repente eu me intoxiquei com o mofo dos livros, dos jornais antigos. Sim. Aquilo ali. E aí eu cheguei em casa. Falei, não, deixa eu fazer um chazinho para limpar isso aí que não está legal. Ótimo. E aí a gente já vai e já faz. Ok. Então, esse conhecimento, isso serve para criança, tá? Até uns 10, 12 anos por aí pode estar tomando os dois copinhos por dia. Serve para menor que isso, que às vezes come alguma coisa fora, faz uma mistureba de comida ou de doces ou de alguma coisa também pode estar tomando, porque ela limpa tudo. Se causar, se causar uma, vamos dizer assim, um desarranjo intestinal, é normal. É melhor ainda, porque daí já saiu tudo. Ótimo. Tá saindo pelas fezes, em alguns casos. Tá. Agora, Lia, tem um pessoal também perguntando sempre agora, levantando assim, e se foi meu cachorro ou meu gato? Ela poderia fazer um chazinho e deixar lá como se fosse água para ver se o bichinho vai lá e tomar. Pode, pode, se ele tomar, maravilhoso, muito bom. Ótimo. Muito legal. Até porque, assim, aí perguntaram do animal, né? Mas o Teiu, ele é um animal. Ele é um animal. Mas ele mesmo já tomou sumo, né? Já, ele vai usar direto. Ótimo. Ele já vai por si só, por instinto, né? Ele já vai com o instinto de que aquela planta vai fazer bem para ele. E vai cortar aquele efeito, né? Porque, no caso, ele é picado pela cobra. Como é que ele sabe que é essa aí? É, que é essa daqui. Como é que ele sabe, Lia? É, a natureza é mãe, né? Ela cuida de todo mundo. Aí, aí, aí... De todas as vidas. Aí, o ser humano viu isso daí e falou assim, Ah, então eu acho que você tomar o chá dele também, isso vai dar certo. Muito bom, Lia. Deixa eu mostrar a folha enquanto você está falando. Isso aí. Também para aquelas ferimentos, né? Para feridas. Sabe? Aquelas úlceras varicosas, porque ela também é cicatrizante. Mas, no caso, fazia o chá e colocaria, passaria lá? Passa, passa, coloca, pode pôr num borrifador, colocar no ferimento e deixar secar. Certo. Pela cicatrizante. Então, usa externo, não é nem para tomar. Não. Certo. E aí, se a pessoa quiser tomar, pode tomar também, porque, além de tudo, ela é maravilhosa para cuidar do estômago. Ótimo. Muito bom. Então, respondeu? Respondeu. Para mim, está respondido, Lia. Era só essa questão. Eu fiquei até... Foi até meio engraçado como a pessoa perguntou, porque ela foi sugestionada a tomar um remédio para se livrar da intoxicação do remédio do fardo. E eu acredito o seguinte, que todo mundo deveria tomar um copo de chá, pelo menos uma vez por semana mesmo, porque ele não tem hábito, para dar uma geral no organismo, tirar. E eu lembro que você tinha falado também, para quem tinha feito tatuagem, né? Por causa da tinta que entra no organismo. Porque ela é desintoxicante. Hum, muito bom. Então, por isso que uma vez na semana, pelo menos, de uma forma até preventiva, né, Lia? Exato. Então, está ótimo. Está? Está bom. Então, Lia, pode se inscrever, Lia? Pode se inscrever. Pode comentar. Pode comentar, pode dar uma sugestão. Pode procurar mais também, né? No canal, a gente tem muitos vídeos. Vai na barra de pesquisa aqui, pessoal, que você vai achar. E pode dar um valeu, Lia? Pode dar um valeu. Aê, valeu. Deixa eu mostrar aqui. Qual que é o seu nome? É Valkyria. Valkyria, você veio de onde? De São Paulo, capital. Moro pertinho do Autódromo de Interlagos. Certo. E você, Valkyria, qual foi o seu maior aprendizado hoje, nesse encontro dos Guardiões das Ervas? Nossa, foi tudo. Desde o começo até o fim. Adorei o passeio. Adorei conhecer as ervas pessoalmente. E conheci a Dona Lia. O ambiente que o São Paulo gravou tantas vezes, aquela Casa Cor da Rosa, as trilhas que ele fazia. Realmente foi emocionante para mim. Foi muito proveitoso. E quero voltar de novo, se eu puder. E aí você veio através, por causa do curso, né? Não, não só através do curso. Há algum tempo atrás, eu recebi um vídeo, um link do YouTube do Sr. Paulo, de uma amiga. Eu não me lembro qual foi o vídeo. Eu comecei a assistir, me inscrevi no canal. E desde então, eu não parei de ver os vídeos dele pelo YouTube. Até que vocês estavam fazendo a promoção dos cursos. Aí vi os cursos e fui comprando. E comprei todos, né? Já vi alguns, ainda não estou praticando, mas eu já vi vários cursos que eu comprei. E adorei. Pena que eu não pude conhecer o Sr. Paulo pessoalmente. Isso talvez seja a minha maior frustração. E talvez a minha maior tristeza. Porque eu conheci muito através de tudo, através dele, né? E infelizmente vim aqui, mas ele não está mais. Mas então, já te adianto para você não ficar assim. O que é bacana é que você está fazendo o curso, você está aprendendo. E aí você pôde ver aqui algumas plantas. Acredito que algumas você nunca tinha visto. Com certeza. E então, você falou do curso. O curso, você achou ele fácil de ser entendido? Nossa, muito fácil. Muito fácil mesmo. Não tem em segredo você pegar e fazer e colocar em prática. Não tem em segredo. Plantar as mudinhas. Eu aprendi que você pode pegar as mudinhas e misturar com a areia, com a terra. Pegar aquela espuma. Eu não sabia do segredo da espuma. Você pegar e colocar e pôr, fazer as suas mudinhas. Agora eu descobri um segredo para você não matar as suas plantinhas, né? A espuma ajuda bastante. Não é difícil. Muito fácil. Muito fácil. Qualquer pessoa leiga, uma criança faz aquilo. Nossa, meus netinhos quando nascerem, né? Eu não sou vovô ainda. Mas com certeza eles vão estar com a mão na massa desde pequenininho. Com certeza. É isso aí, Valquíria. Gratidão, então, viu? Eu que agradeço. Realmente, a Dona Lia e vocês. Pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.